E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Primeiro vídeo de 2023 O ano que nós vamos tentar conquistar os 20 mil inscritos Vamos tentar reproduzir as ingleses Vou tentar tirar mestiço Já que os ingleses com inglês atacam muito tempo e nada E assim, é melhor você tirar mestiço do que você não tirar nada Qualquer hora eu posso estar perdendo as fêmeas, perdendo os machos E não vou tirar nada Então o que é que eu vou fazer? Hoje vai ser um vídeo, como eu falei, é o vídeo da conquista Da primeira conquista, comprei esse machinho Comprei esse machinho, não tinha muitas opções nas casas de ração Aqui tinha mais, fui uma, tinha mais fêmeas Fui na outra, era a maioria tudo assim, era mais filhota Isso daqui eu fui por conta do que? Cera azul, olhinho, círculo branco, ave animada, agitada Tem uma fêmea aí, já estava cortejando ela É uma ave que não é velha Deixa eu tirar um pouco aqui da luz É uma ave que não é velha Você pode ver pelo formato aí do bico, da cera, da cabeça Não é uma ave velha, é uma ave bem fogosa E minha intenção é essa Eu tinha umas aves lá que eu até achei bonito Mas eu estava com a intenção de comprar apenas um Lá já tem dois machos de inglês Tem um australiano já Agora eu vou soltar mais esse Daqui a pouco eu vou estar tirando esse hada, soltando lá Tem outro machinho que está lá na parte de cima da casa Que também está com o filhote Logo, logo, vou dar um descanso na fêmea Que está tirando ele Então assim, eu estou colocando força máxima Lá no viveiro dos ingleses Justamente para poder tentar tirar Reproduzir as inglesas Eu tirei todas as fêmeas de lá, de australiano Deixei só as inglesas E agora eu estou arrochando os machos Porque uma hora ou outra vai acabar um cruzando com elas Então bora lá Paguei os 20 reais nele Tinha um headhamp muito bonito lá também Achei barato Parece que era 120 ou era 220 Eu não entendi direito Mas também eu fui numa feira Antes da virada do ano Eu fui numa feira Tinha um rapaz vendendo por 120 Os headhamp lá Foi a primeira vez que eu vejo assim É muito difícil aparecer aves exóticas Nessa feira A maioria das asas lá É aves silvestres Então não é interessante estar filmando Não acho legal Então assim Até fiquei com um pouco caída Um jeito que eu gosto de aves exóticas Mas só que não é minha intenção Não é minha intenção Rigneck Rosela Essas aves não é meu foco Justamente porque na cidade O máximo que você vende é calopsita Aqui Calopsita, periquito Agapornis É o que mais tem venda Essas outras aves Você demora muito a ter saída E não vale muito a pena Na minha cidade Já em outras cidades maiores Como em capitais Com certeza o que vale a pena Essas aves de maior valor Esse periquito australiano Calopsita e agapornis Já fica para segundo plano É o inverso da minha cidade Então vamos deixar de enrolação Eu já tive um machinho Dessa mutaçãozinha aqui Então assim Como eu falei Aqui na cidade não tem muitas cores diferentes A maioria é verde É azul Amarela assim É comerciada aqui Mas hoje eu estava querendo procurar ada Mas não encontrei tanto Como eu queria Então Essas são cores básicas Como eu falo para vocês Arco-íris Ada Aquele não sei o que Do texo Qualquer mutação que você tirar Vai ser 10 reais E as vezes não chega nem a 10 Na hora de você vender em casa de ração Aqui na cidade O povo não valoriza a mutação Aqui o que vale é periquito Independente da mutação É o mesmo preço Então gente Bora soltar ele lá no viveiro Minha intenção é essa As fêmeazinhas estão aqui já Tem um ali A verdinha está em descanso Essa daqui está em descanso A lutina está em descanso Né E bora ver no que vai dar Aquele ada lá Eu fiz a ovoscopia Estava com dois ovos galados Espero que saia E saia uns adazinhos aí Para a gente Aqui ó O viveiro Então eu tirei a lutina Que é casal daquele machinho ali Da australiana E ele já está rodando aí As fêmeas Aqui está os outros dois Tem um aqui Outro lá Outra fêmea lá no canto E agora eu vou soltar mais um machinho Para estar reforçando O nosso plantel Logo logo Eu vou estar também Trazendo um macho Que está lá na parte de cima da casa Ele está cuidando bem dos filhotes Então logo logo Eu estou trazendo ele Então bora soltar ele Soltar um machinho aí Olha lá Já foi o machinho Para a nossa criação Então minha intenção É tirar a mestiço Né Como eu falo para vocês Eu estava em falta aqui Na hora de diminuir minha criação Na hora de diminuir a criação Eu praticamente Não fiz um equilíbrio Acabei deixando mais fêmeas E vendendo os machos Por conta Toda vez que eu estava reproduzindo Toda vez que eu estava reproduzindo as aves Você pode ver que ele é bem novinho Até na hora de voar Ele é todo desengonçado Está vendo? Então gente Na verdade Na hora de estar fazendo as vendas Eu acabei Meio que Me atrapalhando No sentido que eu Vendi os machos Os reprodutores E não fiz um equilíbrio Era para eu ter feito um controle Ter feito um equilíbrio No quesito Deixar tantas fêmeas Para tantos machos E na hora Eu saí vendendo aleatório Não pensei nisso E acabei ficando Acabou morrendo também Alguns machos Aqui Acabou morrendo E eu fiquei Na falta de machinho Mas agora Como eu falei Ano novo O que passou Passou Vamos tentar E recuperar E eu também Estava naquele problema Da ração Olha A fêmea já chegou lá Estava com problema Na ração No quesito Valor Estava com muita Estava com quase 40 periquitos Gastando bastante Com ração Que quem cria Acima de De 15, 20 aves Vai saber O quanto pesa Na criação Quem cria um casal Não vai fazer Tanta diferença Nos gastos Mas quem cria Acima de 20 Galerinha Pode preparar o bolso Que é uma ave Que consome Periquita australiana Consome uma ração Que assim Se você não tiver Aqui eu não tenho Distribuidora Então eu fico preso As casas de ração Que está aí O quilo do país Acho que está A 10, 12 reais Ao piso E está nesse preço também E assim Na hora que você vai comprar Eu estava gastando Em torno de 20 a 30 reais Por semana Isso era um gasto Por semana Então gente Mais uma conquista Aí do canal Um machinho Olha lá Então essa semana Comprei ele Primeiro vídeo Primeira conquista E agora O foco Vai ser reproduzir Os ingleses Eu quero muito Reproduzir os ingleses Nem que seja Para tirar mestiça A gente vai trabalhando A genética Se cruza Os filhotos A gente já cruza Com os pais E assim vai melhorando Aumentando o tamanho É melhor do que nada A verdade é essa Comprar mais aves Assim acima Do preço bem elevado Eu não estou Com esses ganhos todos O Youtube Ele não está me pagando Tanto O que eu ganhava Hoje eu estou ganhando Se eu já ganhava pouco Hoje eu estou ganhando Bem menos Então Eu vou trabalhar Com o que eu tenho Na verdade é isso E é isso Bola para frente Virada de ano Ano novo Vamos em busca Da gente reproduzir As aves Olha lá Eu quero isso Eu quero Eu quero essa ligação A java já está ali perto Então logo logo Eu vou estar trazendo Mais machos Tem um lá na parte de cima Que está lá com o filhote Tem aquele ada Vou soltar todos aqui Os australianos Uma hora ou outra Principalmente Essa fêmeazinha aí Essa fêmeazinha É a que eu mais confio Em reprodução É a fêmea mais nova É uma fêmea que Não vejo problema nela A outra que está ali comendo É uma fêmea que eu vejo Que ela é velha Ela passou quase 30 dias Aí cruzando mesmo Eu vendo E não botou um ovo E a outra O vendedor ali Ele praticamente Ele me deu Na verdade Ele me deu essa aves E já fui logo avisando Que ela é uma aves problemática E E me deu De cortesia Eu comprei os ingleses E ele praticamente Me passou ela Eles tem um caroço E realmente tem Na cloaca dela Acima E ele não acredita muito Que ela vai botar E está aí Até hoje está aí E agora colocando Os machinhos Bora ver o que é que vai dar Então o projeto Novo projeto Para esse ano Vai ser tentar Cruzar os ingleses Aí Nem que seja mestiço Vai ser o foco Tanto é que eu tirei Todas as fêmeas De australianas Só para focar Nessas fêmeas de inglês Que estão aqui E agora Vamos colocar os machos Para tentar Sair um cruzamento Aí E a gente trabalhar A genética É O foco Do Dos agaporn Também Está no meu projeto Para esse ano Tentar aumentar A criação de agaporn Mas como é uma aves Mais salgada Vamos dar um pouquinho Começou o ano agora Vamos ver aí O decorrer da carruagem Se realmente Vai valer a pena Está investindo Se realmente Vai valer a pena Está gravando vídeo Então assim Tudo Vou decidir O canal está crescendo Mas as visualizações Não crescem Então o que dá Rendimento ao canal É visualização Tem canal aí Que tem 3, 4 mil inscritos Mas tem 50 mil visualização Ou seja Ganha o triplo Do canal do GV Então assim O meu canal Tem uma quantidade De inscritos boa Mas não tem visualização Que é o que realmente Faz com que O criador Ganhe um trocado bom Então Basicamente isso O vídeo Gente Começando o ano Já com o pé direito Mais uma conquista Um machinho Olha como ele já está Agora é para você Cruzar com as fêmeas Não é para ficar Cortejando o macho Olha o jeito Eu quero que você vá cortejar as fêmeas Não é o macho Não Fica aí com o macho Deixante e fêmeas Então gente O vídeo de hoje Foi esse Quero agradecer A todos aí Que estão com o GV Eu quero que agradecer Todos Aqueles que estão Só para criticar Aqueles que estão Realmente que gostam do GV Que me dá o carinho Que me dá o apoio Então eu quero agradecer A todo mundo Aqueles que me fazem crítica Não estão me prejudicando E sim me ajudando A crítica Eu não tiro como Uma coisa ruim Eu tiro uma coisa boa Para estar Melhorando No meu manejo Na minha criação Claro Eu não estou aqui Para agradar ninguém Não estou aqui Para estar Fazendo isso e aquilo Aqui a minha intenção É trazer O que eu faço Na minha criação No meu manejo Um exemplo Da Gaiola O último vídeo do ano Da Gaiola O vídeo era Manutenção Então se é manutenção Obviamente a Gaiola Estava suja Porque se não fosse Manutenção da Gaiola Com certeza O título do vídeo Seria outro E muita gente Deve ter uns 3, 4 Menoria 3, 4 Ah Gaiola suja Gaiola não sei o que Se é manutenção Se eu estou fazendo Um vídeo da limpeza Da Gaiola Com certeza A Gaiola tem que estar suja Aqui a manutenção Como eu falo Nos meus vídeos Eu não faço Todo dia Não é todo dia Que eu estou limpando Gaiola Não é todo dia O que eu faço Todo dia É botar comida E botar água Minhas Gaiolas Elas são prontas Elas são preparadas Justamente Tem a divisória Ela tem a divisória Na parte do fundo Da Gaiola Onde as minhas aves Não tem acesso As fezes Ela não tem acesso As fezes Ela tem uma divisória Então o que me dá Essa margem de dor Eu passo 3 Às vezes até 4 dias Quando eu estou mais corrido Para estar fazendo A manutenção Tem Gaiola Que eu já vi Em alguns canais Ela não tem Essa repartição O Piripito Ele fica em contato Com as fezes E muita gente Acha a coisa Mais linda do mundo As galocheias De cocô De coisa É interessante demais Às vezes Uma coisinha O povo já leva Para outro lado Então assim Isso faz parte Do meu manejo É um manejo Que eu não gosto De estar mexendo Na gaiola Principalmente Quando está com filhotes Eu não fico tirando Eu não fico olhando Então assim Quem quiser fazer Faça Quem quiser Estar botando Serragem Mexendo Faça Mas sabendo Que tem fêmeas Que a qualquer momento Pode abandonar o ninho Pode abandonar os filhotes E você vai ter que Criar na papinha E arriscando Até Perder a ninhada Então esse é o processo Do GG Eu passo de Três a quatro dias Para estar fazendo Uma manutenção Minhas gaiolas Como eu falei Repartição As aves não tem acesso Às fezes Fica separada ali Tem uma gradinha De proteção Que é a gaiola Que realmente Eu aconselho A você estar comprando Então gente O vídeo de hoje Foi esse Mais uma vez Eu agradeço De coração Uma conquista Mais uma ave Chegando aí Para o canal Para estar reforçando E quem sabe A gente está cruzando Tirando alguns Mestiços Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Olha como o bicho Está virado lá Olha Aí Isso daí Se chama Cortejar Só que está cortejando A ave errada Está cortejando Um macho Eu quero que ele Corteje a fêmea Aí Com uma ave bonita Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir